Bom dia pessoal, tudo bem? Olha isso, aqui nós estamos tranquilasso com esse clima maravilhoso. A noite foi sensacional, é uma noite super calma, super tranquila, sem vento, dormindo com esse barulhinho de água, a cachoeira fica lá no fundo, então é top demais o lugar. Campo em Cachoeira Dourada e Santa Rita do Passacol, então vale muito a pena. Vou apresentar hoje o camping, onde vocês viram a filmagem chegando à noite, um pouquinho da estrada, depois na volta eu vou filmar a estrada de dia, para mostrar para vocês. Mas olha esse lugar. E aí, coisa linda, é um monte de patinho que tem aqui, vários, vários patinhos, seu Carlos preserva muito a natureza, olha eles aqui, o proprietário está de parabéns, super participativo, vem conversar, passa todas as dicas, então está de nota 10 para ele. E olha, estamos aqui, no meio de dois lagos, dá para entender? Olha o carro onde está. Que louco! Olha isso. Olha lá é a cachoeira, lá no final, depois a gente vai filmar a cachoeira. Vale o quiosque, bem afastado um do outro, para não interferir assim, queira ou não queira, a pessoa fica mais privativo. Vou colocar assim, realmente. E olha que dia lindo que está. Nossa, perfeito, hein? Barraquinha de teto, foi da hora, armamos ontem. Super rapidão. E hoje também eu trouxe a energia solar. Não precisava, né pessoal, que era camping, tem energia. Mas eu queria fazer um teste, né? Eu estava louco para fazer um teste, para ver se ia dar. Então, o que aconteceu? Eu deixei carregando ela ontem, já liguei o frigobar carregando, as duas placas aqui portáteis, né? E eu vim com ele carregando. Carregando não, perdão. Ligado o frigobar, tá? Era mais ou menos umas 11h30, chegou a 12 volts. Então, eu achei melhor desligar. Porque daí é aquele esquema, né? Ia interferir demais na bateria. Ó, agora já cedo, ele está 13, né? Você viu ali? 13 volts. Não liguei o sistema ainda, que começou a carregar, acho que era umas 7 horas, começou a bater o sol. Então, eu vou deixar carregar mais um pouquinho para ligar o frigobar. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Também ai no rancho. Olha aqui, olha que piscinão. Ele falou que fez a piscina bem rasa. Para que? Por causa das crianças. Foi até um pedido. Que... Ele pesquisa muito, tá pessoal. Com os campismos. Para o pessoal que campa, né. E... para fazer de acordo. E olha a vista da piscina. só falar alguma coisa acho que não precisa narrar mais nada aqui né ó é isso e com a mata lá e parece que parece ó pegando esse ângulo parece ser bordo infinita e da hora de parabéns Oi e para quem quiser ó tá aqui também ó detalhe importantíssimo todos eles o carro chega então você é liberado vir com o carro e o carro vai ficar do lado da barraca e aqui já merece uma foto né vou até parar o vídeo vou fazer uma foto Olá pessoal se localizando entramos ontem à noite aqui recepção não fomos ainda vou apresentar para vocês mais tarde tudo pertinho piscina o Playground para as crianças brincar atrás cozinha e é isso três áreas para barraca mais três ali e o banheiro perfeito tudo próximo então super tranquilo e lá vamos lá embaixo dos lagos vamos para o banheiro e olha chegando aqui no banheiro tudo bem arborizado né olha que banheirinho novinho tudo com aquecedor a casa ó que top quer dizer não vai ter problema né de energia se de repente não tiver energia o chuveiro tá funcionando bacana hein olha isso que banheiro cuidado vocês não estão sentindo mas eu tô sentindo aqui ó cheiro cheiro de limpeza no banheiro meu que parece ser da hora lá e aqui vários pontos de acampar para quem quer acampar perto do banheiro não vai faltar oportunidade vamos conhecer lá dentro olha eu eu com meu kit aqui ó perdendo o kit toda hora hein então feminino aqui masculino eu acho que que tá que tá ela vai lá vai lá né vamos lá galera conhece você não tem ninguém primeiro né apresentar o banheiro o e e aqui mesmo vamos lá Olá tem gente não tem ninguém deixa eu ligar a luz aqui ó ó que bonitinho Limpinho, bacana Tudo portinho aqui pra não Que legalzinho, ó Tinha que fecha, tá vendo? Cabideiro, importante, hein? Nossa É duro, ó Aquecedor Água quente e água fria Outro aqui, ó Top E outro três, ó Três, então vai ficar de boa Pra tomar banho Espelho Espelho, pia O lugar pra sentar, pra se colocar Se trocar, tá vendo? São detalhinhos, pessoal Que a gente fala Quando não tem, a gente sente falta Ah, mas é coisinha simples, cabideiro, né? É, mas quando não tem, meu Faça apertado De repente, se é um molhado, você vai colocar na onde, né? Ok, mais um Ó, quatro, meu Show de bola Quatro lugar pra tomar banho Top, hein? Feminino deve ser o mesmo padrão Vou perguntar pra Thaís depois Galera, um detalhe importantíssimo Eu filmei o banheiro aqui, né? Certo? Tudo certo? Não, não tá certo, não Aqui é a área de tomar banho E ela fica separada Dos vasos Ah, não, é uma ducha íntima, né? Mas é difícil ver. Às vezes você vai e não tem. Armarinho, ó. A Thaís filmou também... Olha isso, ó, tudo novo. A Thaís filmou também o outro banheiro feminino. Tem umas coisinhas diferentes. Eu vou postar também, tá? As mulheres mais que merecem luxo, né? Lá é mais luxuoso ainda. Se aqui você tá achando luxuoso, lá é mais ainda. Curtiram? Então já vale aquele curtir no vídeo, se inscrever no canal, que é isso aí. Viva a vida! Bora curtir, galera! Amiguinhos, voltando a falar do banheiro, um detalhe importantíssimo. Ontem ele tinha comentado com nós, o administrador, sobre a manutenção e reciclagem dos resíduos. Olha isso! Ele fez, galera. Isso é muito importante. Principalmente num lugar, num sítio que estamos afastados, não tem rede de esgoto. Então, ele criou o tratamento do esgoto. Olha isso! Decantativo, vai decantando, decantando. Ele falou que daí tem um outro preparo lá, que eu não vou saber falar. E daí não cai no rio, não cai em lugar nenhum. Ele coloca esse tratamento numa plantação dele. Olha que legal! Tá vendo aqui, ó? São dois tratamentos. Os dois saindo do banheiro, masculino e feminino. Faz a decanta, né? Pelo que eu entendi. Daí os micro-organismos que estão dentro das bombonas vão eliminando, né? E daí ele recolhe e joga na plantação. Tem noção? Não vai nada pra água. Então, ó, parabéns. Parabéns. A gente tem que pensar muito sobre isso. Sobre como tratar os nossos resíduos, a reciclagem e principalmente o esgoto. E, ó, já vale uma nota 10 aí pro campo. Parabéns. E olha que nós encontramos aqui. Quem não curte o molinho de areia, hein? Deu e tudo voltado com o lago. O banheiro tá ali, ó. Subindo essa plataforma. Ó, já tem uma pescadora ali, ó. Ó, que da hora. Tá pescando no laguinho aqui. Tá vendo, ó? Toda a estrutura tem lagos do lado. Então, você tá em contato com a natureza, skin. Sempre, sempre. Olha que lugar lindo. Lá a recepção, tá vendo? Tudo pertinho. Top. Tô me encantado, galera. E um dia desse, né? Agradecer a Deus, ó, a salzão. Ó, meu Deus. Obrigado, Senhor. Olha a lista lá em cima que nós estamos tendo aqui agora. Ó, o morro lá. Top, meu. Barulhinho da cachoeira. Tá longe, mas tá escutando. Puts, um dia desse, sol, pente. Minha cerveja, pente. Acabou o gelo. Vou terminar na cidade agora. Treze quilômetros. Quase isso. Uma pecinha dessa. Que momento? Não é refrigerante, pente. Bora, né? Vou pra cidade. Isso. Chopinho. Não é isso aqui? Chopinho. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Cachoeira Campo no horário. Simplesmente, tem tudo aqui. É um chopinho. Você faz a sua marcação. Ele confia em você. E pode ser servido o que tem aqui. Entra. Pirulito pras crianças. Varas. De tudo quanto é tipo ainda, ó. Uma rede de sal da vida, eu posso indicar assim. Detergente, até íntimos pras mulheres, açúcar. Ação, peixinho. Tem que me ser essa com o pescador, né? E, ó. Os meus problemas acabaram. O meu refrigerante, minha cerveja, não vai ficar quente, não. Partiu. Bora viver. Viva a vida. Olha isso, galera. Vimos conhecer um quarto. Olha, cada quarto tem o seu diferencial, né? Aqui tem uma área de churrasqueira nesse quarto. Praticamente, abriga uma família. Então, é muito legal a estrutura que você vai usar. É a churrasqueira. E aqui já entra pro quarto, olha. Olha a estrutura do quarto. Vocês não vão acreditar nesse quarto. Eu fiquei de boca aberta. Então, aqui é o tipo de uma sala. Tem duas camas, o beliche. Olha aqui a cozinha, galera. Geladeira e até fogão a lenha. Que da hora. Também empapado. Já, um pouco normal. Ó, micro-ondas, velho. Nossa, meu. Que isso. Cara, nota 10. Nota 10. E olha aqui. Camona de casal com armário. Cheiroso. Vocês não estão sentindo cheiro, mas é cheiroso, gente. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Uma escrivania. Outro sofá-cama. Que é bom, né? E o banheiro. E o banheiro. Olha a luz aqui. O banheiro. Bem equipado. Chuveirinho elétrico. Então, meu. De parabéns. Ah! Viva a vida. Se inscreve no canal. Para saber mais informação desse campo aqui. A gente vai apresentar daqui a pouco a trilha. E também a cachoeira. Para não ficar muito grande o vídeo, né? Senão fica gigantesco. Viva a vida, galera. Curte. Campo em Cachoeira Dourada. Santa Rita do Passa 4. 10. Bora! Bora viver! Galera, mais um modelo de quarto. Olha, eles estão construindo mais. Está vendo? Aqui é uma área de construção. Mas aqui já finalizou. Olha. Tudo com ar-condicionado. Bojãozinho de gás. E olha o luxo. Olha. Tudo novinho, meu. Que da hora. Ar-condicionado. Então, são vários modelos de quarto. Depois eu vou perguntar para ele se tem diferença de preço também. É um detalhe, né? Se é aquele mais completo, é um preço maior. Eu não pesquisei ainda. Eu vou perguntar depois para o seu Carlos. Banheirinho novinho. Não tem erro, né? Luxinha elétrica. Super bacaninha. Ah! Bora, galera. Se inscreve aí. Dá aquele curtir. Cadê o curtir? Apertou o curtir? Curtir, 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 curtir. Bora! Viva a vida! E aí, galera. Gostaram da apresentação? Compartilha o conteúdo com quem curte a campismo. Posadinha, que agora está fazendo o quarto. E fica com a gente. Que nos próximos vídeos eu vou apresentar aí as trilhas, a cachoeira, por mais completo. E um pouquinho mais do camping. Viva a vida! Se inscreve aí para ajudar a gente!